O branco da passagem do pescoço Gostou, Erika? Ó, não sou eu, são as músicas. Não sou apenas o cantor, ele reúne. Erika! A senhora estava conversando comigo ali atrás, querendo saber alguma coisa assim de mim, que é o que eu sou, o que eu tenho. A gente tem que ter por nós, nós somos amigos, certo? É verdade. E até hoje não sei de onde você era. Ah, é? Dona Erika é um negócio pouquinho, hein? É eu que estou envolvendo cigano. Como assim? É porque eu não tenho morado não, Dona Erika. É, eu nasci no circo, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Quer saber onde você nasceu? Aonde eu nasci? Exatamente. No hospital, Dona Erika. Toda criança nasce no hospital. O lugar em que você nasceu? Na Cão Beleza! Meu Deus! Meu Deus! O senhor está entendido. Eu quero saber o estado em que você nasceu. Ah, bom. Quer saber o estado em que eu nasci? Exatamente. No estado de miséria. Presta atenção. Quem nasce em São Paulo é o que? É paulista. Ah, entendi, entendi. Quem nasce em São Paulo é paulista. Quem nasce no Paraná é paranaense. Eu nasci no Piauí, o que que eu sou? Piauí entra. Quem nasce em Minas é o que? Minas. Minhoca. É minhoca. Quem nasce no Rio? No Rio? Piranha. Já vamos mais saber. Na Bahia. Na Bahia? Na Bahia. É preguiçolo, meu querido. Quem nasce no Alasca? Lascado. 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 Quem nasce em Goiás? Dupla sertaneja. Lá tem muito. Alagoa. Alagoa. Sapo e perereta. Tem muito lá também. Brasília. Brasília. Ladrão. Uh, ladrão. Isso aí. Marcão, velho, oficial. Um fim de base. Labarindo. Foi. Você estava me falando do Brasil Fundo, na produção. Aham. E você aí embora, percebeu que está fazendo um trabalho novo. Mas que trabalha aí. É que eu sou negociada e marcada. Olha! Imagina a senhora que além de poeta, cantor, queremos ter, mas eu sou artista plástico. Peraí, você é o quê? Artista moderno. Artista plástico. Mas artista plástico faz o quê? Quero ignorar isso mesmo, né? Não entende de arte. Eu faço obras de arte. Com qualquer coisa também. Ah, agora entendi. Com qualquer objeto, qualquer coisa você faz uma obra de arte. Vou fazer uma obra de arte hoje aqui. Mas com o quê? Com pessoas. Ah, com pessoas. Pessoas. Eu estou com a minha vida cheia. Cheia? E eu vou pro estrangeiro. Mas vou vai pra onde? Eu vou pro estrangeiro. Pô, peraí. Você vai pro estrangeiro aí que lugar, não é? A capital do mundo, a cultura. Ah, tá. É, é, é. Eu vou pros estados indolíticos. Tem mais outro lugar? Tem também. Eu vou expor também. É, minha obra. É? É em Ohio. Ohio? É. Que Ohio? Ohio dos Parques. Ah, eu não preciso pegar. Vou pegar. Ah, sem pegar pessoas. É, não. Eu preciso de voluntários para minha obra de arte, entendeu? Eu preciso desse voluntário aqui, ó. Vem cá, voluntário. Não, é pra nós fazer uma obra de arte ali. Vem cá você. Vem cá você também. É, vai lá, vai lá. Sobe no palco. Mamãe. Vem cá aqui. O Steve Wonder. Vai lá. O Steve Wonder. Eu vou subir de salto mortal. Ainda bem que eu sou de circo, né? Eu sou de circo, né? Eu sou de circo, né? Eu sou de circo. Eu sou de circo. Eu sou de circo. Foi para a manhã. Duas e meia. Ah, duas e três. Diz pras três. Diz pras quatro. Diz pras quatro. Cadê o nariz? Oh, delícia! Perfeito! Oh, perfeito! Vamos, senhor menino, hein, rapaz? Eu vou pegar aqui na minha perna, ok? Você vai dar um pulso pra mim. Vai embora daí, menino! Como isso aí? Ué! Olha quem encontrei aqui por aí! Quem é que você encontrou aí? Uma pessoa famosa! Famosa? Quem é ele? As duas? Não, é ela só. Mas quem é o pulso? Eu não tô enxergando ele. Não, ela se vinha? Não! Ela mesmo! Olha lá, parei! Mas pode fazer um pulso pra você! Leva ele! Vai lá! Vai lá! É... Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, 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 vem! Vem, vem, vem! Vai, vai, vem! Vem, vem! Vai, 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 vai... O que? Bicicleta! Emanuela! Seu nome? Linguiça! Você escutou a mão da criança direito? Linguiça estudante! Vocês primeiro vão aprender a cumprimentar o público, a pessoa, quando chega no brigadeiro. A primeira coisa é dar uma boa noite ao público. Eu vou fazer, vocês fazem o olho, tá bom? Você vai lá na frente e vai fazer assim, quer ver? Ok, ó. Senhoras e senhores, boa noite! Oh, nhenhen! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Volta aqui, ó! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Senhores e senhores, boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Senhoras e senhores, boa noite! Oh, nhenhen! Senhoras e senhores, boa noite! Oi! Que badoulos! Que bon, senhor! Olá, voltam ao quadro evento. É um quadro vivo. Eu vou te ligar pra senhora. É o pato vivo. E você vai ficar só assim, ó. Você vai ficar fazendo só assim com o dedinho. Isso. Você vai ficar fazendo assim. Apontando pra ele. É o peido horreiro. É o peido horreiro. Você vai ficar fazendo o dedinho assim. Isso, sobrou pra mané mesmo. Olha, caralho. O peixinho vem vazado. Dona Erika! Olha que isso é uma coisa que está expondo nas galerinhas do mundo inteiro. A minha obra de arte. Arte é pessoas, pessoas do quarto. Não tô entendendo nada. Eu vou explicar pra senhora. Meu Deus do céu. Catinga de fedor cheiroso. Esse aqui está dizendo assim, ó. Não fui eu, não fui eu. Esse aqui, ele é o X9. Entregado. Foi ele, foi ele. E você está com a consciência pesada. Ele está falando assim. Perdoa, meu Pai do Céu. Isso é fulinho. Ele está com a consciência pesada. 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 Ele está com a consciência pesada.